E um caminhão pegou fogo no início da manhã de hoje, próximo ao contorno norte de Ibiporã. O veículo ficou completamente destruído. O motorista, por sorte, não estava dentro do veículo e não ficou ferido. Agora, nem a vítima acredita que o incêndio tenha sido criminoso. Os soldados do Corpo de Bombeiros acionados por volta das 5 horas da madrugada desta quinta-feira, no final da Avenida Sousa Naves, em troncamento com a PR-862, no chamado contorno norte de Ibiporã, para combater o incêndio nesta carreta estacionada. Carregada com tubetes de papelão para bobinas, as chamas consumiram toda a carga e o caminhão. As chamas também derrubaram os fios da rede elétrica no bairro. E pelo menos 20 casas ficaram sem energia elétrica. Vizinhos foram acordados com as explosões e depois as chamas que eram vistas de longe. O motorista do caminhão não estava aqui. Ele foi acordado e assustado. Compareceu no local, informando que o incêndio não teria sido criminoso. Não, acredito que não seja criminoso não. Pegou fogo assim, parte elétrica, coisa outra, mas criminoso não seja não. Por que a senhora acredita que esse é um caminhão que tem algum defeito, alguma coisa? Não, defeito não tem nenhum não. É que todos os caminhões sempre dão problema, parte elétrica, uma coisinha outra, algum curto. Passado o tempo, dá uns probleminhas, mas eu creio que não é criminoso não. O senhor estava falando para mim, senhor Antônio, o senhor sempre dorme no caminhão e tem um sono meio pesado. Ia complicar a vida do senhor ali. É, geralmente eu fico no caminhão, tenho um sono pesado, aí talvez eu podia morrer queimado, né? Aí foram avisados, avisaram o senhor em casa, correu para cá, não tem mais jeito. É, aí correu para cá, não tem mais jeito, aí já estava fogo alto já, né? Os bombeiros fizeram o rescaldo e até uma máquina pá carregadeira foi usada para remexer o entulho queimado, para debelar de vez as chamas e não haver risco de o fogo retornar. Chegamos no local aqui, é um caminhão com carga que o motorista aqui disse tubete, é um tubo de papelão. Aí a carga, ela se incendiou muito rapidamente, né? Não teve como salvar daí o caminhão. O barilhone é um material de muito fácil combustão, né? As labaredas, elas vão comendo, vão consumindo mesmo, né? Ah, sim, né? Foi um fogo assim bem alto que até rompeu a elétrica aqui que passa na rua aqui. Ainda bem que não tinha casas tão próximas assim também, né, barilhone? É, esse foi um dano menor que é um bairro novo, né? Então não tem em todas as casas ainda, onde o caminhão está parado aqui, não sofreu risco, só para o caminhão mesmo. Outro fator importante é que o motorista não estava na cabine também, né, barilhone? Isso, é, o caminhão, ele estava dormindo no sono do lar dele e felizmente não aconteceu nada com ele. Ô, barilhone, daí é só fazer o rescaldo mesmo, é importante fazer esse rescaldo para não ficar em uma fagulha, né? Ah, sim, né? É uma carga de papelão, né? O fogo ele queima por cima, mas por baixo ainda fica bastante chamas, né? Aí tem que fazer esse rescaldo que é virar todo o material para conseguir conter todas as chamas e não ter mais risco nenhum no local. Graças a Deus, né, o motorista não estava dormindo no caminhão dessa vez. Se estivesse dormindo, ele mesmo falou que tem um sono bem pesado. A probabilidade de ter sofrido algo de grave com ele era muito grande, né? Graças a Deus, hoje, essa madrugada ele chegou, foi dormir na casa dele e logo foi acordado ali pelos vizinhos com o caminhão já em chamas. O veículo, infelizmente, perda total. Ele mesmo fala que dificilmente tenha acontecido um incêndio criminoso, porque não tem problema com ninguém, né? Mas talvez nunca se sabe, nunca vai se descobrir o que teria acontecido, né? Os males menor, ele está bem.